Olá meu Piauí, olá meu Maranhão, estamos chegando com o nosso Alerta Regional, hora certa, 5 horas e 1 minuto, 17 horas e 1 minuto. Você que está acompanhando a gente aí no Maranhão, nas afiliadas da Rede TV, você que está acompanhando a gente aqui no Piauí, uma excelente tarde, aliás, finalzinho de tarde, para você ficar bem informado nesta segunda-feira, eira, eira, 22 de março, aliás, 28, 28 de março, eita que agora deu uma atrapalhada aí, né? Eu falei 22 de março, não, 28 de março de 2022. O que vai rolar no programa de hoje? Tem CPF cancelado? Olha só, hoje tem CPF cancelado, traficante é morto a tiros, você acompanha daqui a pouquinho todos os detalhes, olha aí a foto, e parece que ele tinha saído do presídio há poucos dias, né? É essa justiça aí, é rápida, viu? A justiça, a justiça dos bandidos, é uma justiça rápida. Conversa, é a imagem mesmo do momento da execução, é? Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no nosso Alerta Regional. Olha, carro toca em fio de alta tensão, e o homem acaba morrendo eletrocutado. Você vai saber onde isso aconteceu daqui a pouquinho. Homem é morto com tiros na cabeça após perseguição. E mais, corpo de advogado encontrado após desaparecer em Rio. Pizzaria é alvo de assaltantes. E hoje, segunda-feira, tem a nossa enquete, a enquete da repórter do povão. É, faz tempo que a gente não tinha enquete aqui, né? Tudo isso e um pouco mais no programa de hoje, o nosso Alerta Regional, que volta em três segundos. Muito bem, quero abraçar todo mundo que está com a gente. Alô, Maranhão. Alô, você de Caxias TV Guararé. Alô, você de Bacabal TV, Bacabal Rede TV. Alô, você de Zedoca TV, cidade de Zedoca. Alô, você de Viana TV. Viana, tudo em HD, né? Tudo em HD. Você de Coelho Neto, TVCN. Alô, você de Teresina, minha querida Teresina. Alô, você de Timon também acompanhando o nosso programa. As cidades que estão próximas ali, a Teresina também recebendo o sinal pela O Dia TV, canal 23.1. Olha, começamos o programa de hoje, o primeiro programa desta semana, com notícia boa, né? Porque quando Malaco vai para a terra do Pejunto, é bom demais, não é? CPF cancelado. CPF cancelado. Terra do Pejunto. Com sucesso. Boa tarde, Catarina. Eu não estava nem te vendo. Ah, você não estava me vendo. Você não conhece a terra do Pejunto, não? Não, não conheço. Esse para mim é novidade. Os pés não ficam juntos a eternidade, então é terra do Pejunto. É a minha avó que dizia assim, né? Notícia boa. Bom demais, né? Quando tem CPF cancelado, é menos um para atrapalhar a vida do cidadão. É ou não é? Olha, um traficante foi morto a tiros dentro de uma residência na zona sudeste de Teresina. De acordo com o Patrasto, ele tinha saído há cerca de dois meses da prisão. A polícia investiga um possível acerto de cotas. E quem vai contar o detalhe para a gente é o nosso repórter Tony Silva. Pode rodar. Ocorrência de homicídio na zona sudeste da capital piauiense. De acordo com as informações, um homem identificado apenas como Raimundo teria saído para jantar quando foi surpreendido por três outros que chegaram em um carro preto e já disparando. Raimundo ainda tentou se desvencilhar da situação, correndo para o interior de uma casa abandonada. Porém, lá ficou encurralado em um banheiro e recebeu vários disparos de arma de fogo sem chance de sobrevivência. Nós vamos ouvir o que diz o capitão Edivaldo, que é do 8º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, guarnição que foi a primeira a chegar no local do ocorrido. Um barulho de tiro aqui perto da caixa d'água. E um carro preto com três rapazes dentro no sentido lá do tiro. Aí a gente foi acionado por um motoqueiro de um delivery nas proximidades, lá da saída de uma via que dá acesso à tabaco do pau ferrado. Ele abordou a gente e deu essas informações. A gente foi averiguar. Quando chegamos aqui foi constatado que tinha um corpo dentro dessa casa lá, abandonada dentro do banheiro. Não sabemos precisar quantos tiros. E segundo a informação do senhor ali, que se diz seu pai dele adotivo, ele está com dois meses que saiu da penitenciária, da prisão. Segundo o senhor lá, o pai adotivo dele, ele disse que ele praticava, traficava drogas, fazia parte desse mundo aí maldito. Não sabe dizer, não sabe precisar. Foi o que aconteceu não. A população em torno não viram. Disseram que não mora aqui próximo, mora mais longe. Como vocês veem bem aí. Foi o motoqueiro lá que deu a informação pra gente. Quando a gente chegou aqui, o pessoal que estava aqui perto, eu perguntei. Ninguém soube. Ele saiu de casa uma hora da janta. Aí a mãe dele, meu filho, que era pra jantar ele? Depois disse assim, não, eu vou ali e vem já. Se ele vem já, o que aconteceu? Saiu sozinho. A gente faz o saldo em pé, o salzinho lá de casa. Lá para a gente ficar resumindo, dá mais ou menos um quilômetro. Por ter esse traço de droga. A gente vai ter pra escapar, na verdade, tentou se esconder, né? Foi encurralado dentro do banheiro, não tem a mão pra sair e foi executado lá no local. Oito disparos. Umas quarenta. No corpo todo. É vindo do tórax, braço, lesmão de defesa e três disparos na cabeça. Os policiais, ao averiguarem a situação, acionaram a perícia criminal, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que vai ficar a cargo das investigações e, por sua vez, o Instituto de Medicina Legal, que fez a remoção do corpo para, posteriormente, liberar aos parentes que vão providenciar o sepultamento. Olha, com todo respeito à família, porque a família lá, infelizmente, da vítima, não tem nada a ver, né? Mas aí, a gente já sabe qual é o futuro, qual é o destino de quem resolve entrar no mundo da criminalidade. Se você não marca certinho, certinho, entre aspas, com a turma, este é o resultado, este é o pagador. É por isso que, muitas das vezes, a gente, de vez em quando, vê por aí criminosos que saem do presídio e, logo, logo, por besteira, quer retornar, quer voltar. A gente não entende, né? Poxa, mas como é que o cara saiu e comete isso aqui, um delito, um crime simples e volta de novo, perde a liberdade provisória e retorna de novo para o presídio? É porque, muitas das vezes, eles se sentem seguros dentro do presídio, porque sabe que, se sair, vai aparecer alguém para prestar conta. Seja chefe da turma disso ou daquilo, ou, de repente, se a pessoa tiver matado alguém, algum familiar que queira fazer justiça com as próprias mãos, que não é o recomendado. Mas acontece isso, você que está aí, ainda tem oportunidade de não continuar nesse mundo, fica aí a lição. Não, é isto que acontece, e é sem perdão. Pode clamar do jeito que for. Os caras não têm negócio de segurança, não. É bala mesmo, né? Agora, CPF cancelado. CPF cancelado. A sociedade agradece. Com sucesso. E olha só, os caras filmam, porque, muitas das vezes, no momento da execução, o cara que está lá matando, o cara que vai matar, ele tem que provar lá para a chefia que o negócio aconteceu, né? É verdade. Ainda mais com essa tecnologia, todo mundo tem celular, celular, filma, faz isso, faz aquilo. Tem que filmar e mostrar, mandar lá para o chefão. É assim que funciona. Cuidado, meus jovens. Vamos procurar outra coisa para fazer, porque senão vai ter esse mesmo destino. Está vendo aí? Cara, eu acho que não passa de 25 anos. Se tiver 25 anos, é muito. Eu acho que muito menos do que isso. Uma vida toda pela frente e, infelizmente, teve aí o seu projeto de vida interrompido. Por conta da criminalidade. Eu tenho certeza que ele teve a oportunidade de seguir outros rumos, mas, infelizmente, preferiu ir pelo caminho errado. Essa dizer que a sociedade é assim, eu sei que realmente a sociedade cartilha. Esse mundo capitalista que a gente vive tem dessas coisas. Mas é o seguinte, você pode contar uma nova história. Você pode ir vencendo os desafios ao longo dos dias, dos meses, dos anos e, de repente, você pode dar uma virada na vida. Ninguém disse aqui, ninguém garante, ninguém fez campanha em dizer que a vida é fácil. Não é. A vida, se você realmente insistir um pouco mais, você consegue. Se você for lá, trabalhando direitinho, sem pisar em ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, uma hora você tem uma excelente ideia e aí você começa a colocar essa ideia em prática. E nessa sua ideia tem um diferencial, tem algo que ninguém tem. Você começa a ganhar mercado e aí você começa a ganhar o seu próprio dinheirinho. dar, dar, dizer que são pessoas sem oportunidade que acabam entrando no mundo do crime, isso é história para boi dormir, acordar morto no outro dia. A gente sempre tem muitos exemplos de pessoas que deram a volta por cima. Tem que ser assim. Olha a hora certa aí, 17 horas e 12 minutos. Vem comigo aqui na 3, daqui a pouquinho tem o nosso WhatsApp, 999-8487-3847. Vamos agora para a cidade de Godofredo, Viana, na zona rural da cidade de Godofredo, Viana, no Maranhão. Um carro tocou em um fio de alta tensão e um homem acabou morrendo eletrocutado. É uma palavrinha meio difícil, viu? Pelo menos para mim. Bom, o que vai trazer mais detalhes sobre esse caso é o repórter Pino Bil, que está ao vivo diretamente de Caxias. Vem comigo aqui na 2. Pino Bil, cadê você? Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Ivan Brasil. Boa tarde para a nossa audiência. É um conselho imenso. O seu retorno não está muito legal. Eu não sei como é que está o som nesse exato momento, mas olha, vamos a essa informação. É um homem identificado como Paulo Ronaldo Azevedo Tavares. Se essa informação que a gente tem, morreu após receber aí uma descarga elétrica. Eu não sei se a gente pronta a foto, está aí nesse exato momento. E ter parte do corpo queimado depois que o carro, onde ele estava, encostou em um fio de alta tensão que estava caído na estrada. O acidente aconteceu na zona rural de Godofredo, Viana, a 206 quilômetros da capital São Luís. O acidente foi numa estrada de guerra que liga a cidade de Godofredo, Godofredo, Viana, ao distrito Arizona. E o carro em que estavam duas pessoas encostou no fio eletrificado. O carro começou a pegar fogo e um dos homens conseguiu sair do veículo. Mas Paulo Ronaldo, que dirigiu o morreu, era trocutado ao tentar sair do carro. Como ninguém conseguiu se aproximar para retirar a vítima, as pernas e outras partes do corpo foram queimadas da vítima. Paulo Ronaldo Azevedo Tavares era morador da cidade de Godofredo, Viana, e estava transportando uma mudança quando ocorreu o acidente. E ainda mais informações aqui, Brasil. Por meio de nota, a Equatorial Energia lamentou o acidente, está acompanhando o caso e vai contribuir com o trabalho da perícia técnica. A empresa informou ainda que somente após a finalização da perícia vai poder esclarecer as causas desse trágico e lamentável acidente. Essa informação que a gente tem, repórter de Pino Mil, direto de Caxias para o alerta regional. Muito bem, este é o nosso repórter lá em Caxias, diretamente da redação da TV Guanaré. Agora, eu cresci sabendo que o carro não faz terra por conta das rodas, dos pneus que são de borrachas, e aí a borracha é meio que isolante, não passa, não tem condução com a terra. Porque o que acontece, por que a gente pega choque na maioria das vezes? Se eu estiver errado, que me corrijam aí pelo WhatsApp, viu? Eu sou um leigo falando, mas eu cresci. E eu acredito que muita gente cresceu sabendo disso. Quando você pega no positivo, na fase, a fase tem que sair por algum lugar. Então, se você estiver descalço, por exemplo, ou molhado, uma parte do seu corpo estiver em contato com o chão, ela vai passar por ali. E aí você acaba sentindo a descarga elétrica. E no caso do carro, não tem como passar. Então, eu acredito que o fio deve ter... É meio complicado. Eu acho que a parte do fio que estava no chão também estava descascada, que acabou pegando no carro, eu não sei explicar. Agora, realmente, eu fiquei assim, sem entender muito o assunto. O fato é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê, de repente, fios quebrados, jogados assim na rua. Tem que tomar muito cuidado. Muitas das vezes a gente quer culpar a fornecedora de energia, e não é bem assim. Às vezes a fornecedora de energia não está sabendo do assunto, depende de uma ligação, de uma denúncia, e aí um não liga porque acha que o outro ligou. Mas se você vê um negócio desse, tem que ligar mesmo para a companhia energética. Às vezes, momento antes, deve ter passado aqueles caminhões com carga alta, deve ter passado. Agora, não sei também, por exemplo, como foi alta tensão, alta tensão é 3 mil volts para cima, alguma coisa assim. Porque tem aqueles... A rede mais baixa é 220, 240. É 3.900, né? A parte de cima de transmissão é mais de 3 mil watts, né? É. Isso. 13. 13 mil. Ixi, aí já... Aqui na subestação, meu pai, a subestação de 69, 100.900. Olha, pode ser isso aí também. A questão de alta tensão já deve mudar. A descarga é tão grande que não tem isso agora de fazer terra, não. Pegou, pronto. Foi para o Belo Eléu. Mas vamos prestar atenção, né, gente? Tomar cuidado, né? Muitas das vezes eu já vi carro passando por cima, difícil. Não, não tem problema nenhum não, porque ali o pneu vai isolar e tal. Então parece que não é muito bem isso aí não, né? 17 horas e 17 minutos daqui a pouquinho. Tem o nosso WhatsApp 999-84-8738-47. Peça o seu alô. Tire a sua selfie. Envie para a gente de qualquer lugar que você esteja assistindo o nosso Alerta Regional. Olha, após perseguição, um homem foi morto com tiros na cabeça na zona sul de Teresina. De acordo com a polícia, o veículo da vítima estava todo revirado e sem pertences. A família afirma que os pertences foram roubados. O que vai contar os detalhes é o nosso repórter Francisco Filho. Vamos ver. A vítima, Francisco Ítalo da Silva, 31 anos de idade. De acordo com a polícia militar, ele estava dirigindo o seu veículo quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Ao chegar aqui nessa rua, ele acabou batendo o carro nessa calçada e recebeu vários disparos de arma de fogo. A polícia acredita que de pistola, a maioria na cabeça do Francisco. Ele teve morte imediata. A polícia informou que ele trabalhava com vendas, mas não sabe ainda dar informações sobre a vida pregressa dele. Familiares chegaram aqui bastante desesperados e acompanham o trabalho do Instituto de Medicina Legal IML para a remoção do corpo. Apesar das portas do veículo estarem abertas, acreditando-se que levaram algo, tudo leva a crer que realmente o Francisco foi executado. A informação que nós pegamos aqui no local trata-se de Francisco H.O. Silva, 31 anos. A informação também prestada é que dois elementos perseguem ele em uma moto. Ele dirigia aquele carro branco ali e alcançaram mesmo e fizeram vários disparos de arma de fogo, possivelmente de pistola, pois as cápsulas estão ali ao lado do corpo e mais distante. E acertaram mais na região da cabeça. Mas, precisamente, quem vai informar é a perícia criminal. Na realidade, o local já estava em idone. A porta do carro estava aberta e familiares dele chegaram procurando alguma coisa no carro. Segundo a informação, tinha documentos, tinha dinheiro. Mas, quando a gente chegou aqui no local, já estava tudo, tudo revirado. Informaram que ele vendia carro, comprava. Mas, até o momento, com relação à vida pregressa do mesmo, nada, nada certo. O levantamento vai ser feito e, certamente, a gente vai saber tudo sobre a vítima. Até agora não informaram com precisão onde ele morava, não. Certamente, algumas pessoas viram, mas eles não informam que tem medo de repressá-lo. Mas, uma investigação bem feita vai levar tudo para um bojo processual e, certamente, vão ser apresentados à justiça. Olha, só notícia que deixa a gente preocupado, né? Porque, as pessoas morrendo, assim, simplesmente, acontece a execução, sem saber, sem saber. Matam pessoas como se estivessem matando mosquito. É impressionante, isso é preocupante. O que está acontecendo? É pouca polícia, é muito bandido. É um negócio, assim, que a gente fica que, meio que, realmente, está recido com essas informações. A família, sem saber o que foi que aconteceu, simplesmente, o cara está no seu próprio carro, acha que está seguro e, quando, de repente, aparece alguém e dispara tiros na cabeça. E não é para assustar, né? Quando você atira na cabeça de alguém, não tem como dizer que foi para assustar, para dar uma lição. É para matar, né? Está aí, é lamentável. E vamos ficar aguardando alguma outra informação sobre o rapaz, porque nem a polícia está sabendo, né? O que, de fato, ocorreu, aconteceu. 17 horas e 22 minutos. Vou para o intervalo comercial. Volto daqui a pouquinho, já, já, com mais Alerta Regional. Você que está acompanhando a gente aí no Piauí, acompanhando no Maranhão, um grande abraço. Conto com a sua mensagem, né? Nesta segunda-feira. Eita, que segunda-feira maravilhosa. Está chovendo muito nesse Piauí e Maranhão, graças a Deus, e a previsão é de mais chuva, né? A gente não pode reclamar de chuva, não, gente. Antes da gente estar por aqui, a chuva já existia, né? Então, a gente tem que se adaptar. Não é não? Quando tem pouca chuva, reclamam. E quando tem muita, reclamam também, né? Então, a gente tem que se adaptar. Em sequência, a gente volta com muito mais informação. Tem matéria diretamente de Viana, não tem hoje? Já, já a gente coloca. Alô, meu povo de Viana. Vamos já completar uma semana agora na quarta-feira, né? Quarta-feira. Depois de amanhã, a gente completa uma semana com o nosso sinal aberto em Viana. Volto daqui a pouquinho. O 99-984-87-3847 vem comigo aqui na U. O corpo de um advogado foi encontrado após ter desaparecido nas águas do rio Maracu, na cidade de Cajari, na Baixada Maranhense. Ele era natural da cidade de Viana. A prefeitura da cidade emitiu uma nota de pesar. Quem vai contar os detalhes pra gente é o nosso repórter lá de Viana, Toninho Rabelo. É com você, Toninho! Um acidente chocou a população da cidade de Cajari, na Baixada Maranhense, neste final de semana, por volta das três horas da manhã de sábado. Quando uma caminhonete dirigida por João Wadson Coelho de Souza, de 62 anos, derrubou a mureta de proteção do cais e caiu no rio Maracu. A câmera de segurança de uma residência registrou o momento em que o veículo submergia nas águas do rio Maracu. Após o acidente, as buscas foram feitas ainda na tarde de sábados. Os bombeiros localizaram o veículo. Mas somente na manhã deste domingo, o corpo foi resgatado e o veículo retirado do fundo do rio. A polícia suspeita que o motorista possa ter perdido o controle do veículo após sofrer o mal súbito e ter ficado inconsciente. Primeiramente, a gente fez o levantamento junto aos familiares e colegas da vítima. Ela apresentava alguns problemas de saúde e não se sabe precisar se ele sofreu o mal súbito ou se teve outra causa do acidente. Foi necessário o apoio do corpo de bombeiros, até porque são os especialistas nesse tipo de situação. Fui solicitado de imediato ao São Luís, que removeram equipes de Bacabal, com mergulhadores, e também da cidade de Pinheiro, para proceder às buscas. Vale ressaltar que o veículo foi encontrado, já localizado no fundo, aproximadamente uns 15 metros de profundidade do rio Maracu, por volta das 16 horas da tarde. Já se aproximava o período noturno e, com isso, dificultou um pouco a remoção do corpo e do veículo. Então, isso aconteceu, foi removido apenas pela manhã, com segurança, até porque a gente sabe que o rio tem uma forte correnteza. Então, foi prudente e, de maneira técnica, realizado o resgate, com eficiência, claro. João Ades era bastante conhecido aqui na região da Baixada Maranhense. Ele era vianense, morava em São Luís e estava prestando assessoria jurídica na cidade de Cajari. O enterro aconteceu na tarde deste domingo, na capital São Luís, marcado por muita dor e comoção. O advogado gostava de futebol, de nadar e seu hobby preferido nos finais de semana era pilotar jet ski no lago de Viana. Toninho Rabelo, de Viana, para o Alerta Regional. É, o que poderia ter acontecido, né? É estranho, estranho mesmo, muito estranho, né? Será que estava alcoolizado e aí perdeu o controle do veículo, né? E aí você sabe, eu estou aqui apontando uma possibilidade, talvez não seja, não estou afirmando aqui, né? Mas muitas das vezes você, à noite, ali, depois de ter feito um passeio, ou ter ido a algum lugar e tomado umas e outras, né? Aí você, de repente, perde ali os reflexos, né? Acaba aqui perdendo o controle e se não tivesse um rio à frente, né? E aí você poderia ter escapado, mas aí, de repente, o carro acaba caindo no rio e aí o carro fechado, você meio sem lucidez, acaba aqui morrendo, né? Não consegue abrir a porta e tal, né? Eu só estou apontando aqui uma possibilidade, não estou afirmando aqui em nenhum momento que tenha sido isso. Será que teve um mau súbito no carro, né? Por que tem essa de mau súbito? Você, não existe lugar certo onde vai acontecer, né? Você passa mal, ponto de desmaiar, ou coisa do mesmo sentido, e de repente, se não tivesse, repito, se não tivesse um rio à frente, poderia ter, não ter acontecido o que aconteceu. E só encontraram o carro porque uma outra pessoa estava passando por lá e acabou vendo algo meio que anormal, né? Infelizmente, está aí um advogado, né? No mínimo, com uma bela carreira de advogado, acabou acontecendo isso. Mas vamos esperar o que a polícia pode dizer em relação a esse caso. Muito bem, gostei ali da passagem do nosso querido Toninho, né? Toninho Rabelo fez a passagem lá no Lago de Viana. Ainda vou nesse lago aí que todo mundo comenta, né? Um lago maravilhoso, cartão postal lá da cidade de Viana. Dezessete horas e trinta e um minutos, em Bacabal, uma pizzaria foi alvo de assaltantes. Os produtos levaram três celulares, o apurado do dia e também a moto do entregador. Olha, a moto do entregador, o apurado do dia, pizzaria vive do apurado do dia, né? O que fez no caixa lá é o que vai pagando as despesas, né? E ainda levaram os celulares dos clientes, né? Quem vai contar essa história pra gente é Nando Souza, trazendo informações aqui do nosso alerta regional. Na manhã do dia seguinte ao assalto, as vítimas vieram à décima-sexta delegacia prestar o boletim de ocorrência. Porém, até o presente momento, não há informação sobre os indivíduos que assaltaram a pizzaria, que fica localizada na rua Gonçalves Dias, região central da cidade. A gente estava no nosso local de trabalho, já estava encerrando, aí a gente estava terminando a limpeza, quando eles chegaram, perdeu, perdeu, passa tudo, não olha pro meu rosto, passa dinheiro, passa o celular, pedindo a chave da moto, aí eles empurraram a gente pra cozinha, aí o outro falou, não, não, lá, pra ali, pra ali, porque é o lado do banheiro, mandaram todo mundo não olhar pro rosto da gente, revistaram pra arribar as coisas, pra pegar dinheiro, pegar celular, só que a gente não estava com o celular. Aí me jogaram dentro do banheiro, eu fiquei de joelho, aí na hora que o entregador chegou que estava na rota, eles tiraram a máscara, fingiram que era um cliente, não, vamos fazer como cliente, aí eles esperaram quando o entregador chegou, ele perdeu, perdeu o parcelal, ia pra trás, tiraram, arriba a camisa, tomaram o documento dele, o celular e o dinheiro dele. Eram somente duas pessoas? São duas pessoas, um alto e um baixinho. Chegaram de motocicleta ou a pé? Chegaram a pé, chegaram muito agoniados, eles não estavam de nenhum transporte. O transporte que eles saíram foi do pizzaiolo que trabalha lá com a gente. Característica desses indivíduos, deu pra perceber? Só o da frente, que ele é magro, alto, tem o cabelo meio de luz, o de trás não deu pra ver porque ele estava escondido, porque ele estava todo o tempo atrás do outro, tipo, o que estava na frente é o que estava com a arma, e o de trás era o que estava com mais reação, entendeu? O da frente não, só o de trás mesmo. Arma de fogo que eles usavam? Mas eu não sei se era de verdade ou era de brinquedo, porque tinha até um espaladrapo em cima da arma. O que foi que eles chegaram a levar tanto? Levaram o três celular, a moto e o dinheiro. Existe a imagem em circuito de monitoramento? Sim, tem lá do laboratório do lado, que dá pra pegar a filmagem dele na frente. Como é que você se sente diante de uma situação dessa, trabalhando e sendo alvo de bandidos? A gente se sente humilhado, né? Porque a gente está no nosso local de trabalho, aí pra chegar a pessoa só vai buscar, não se esforça, nada, só achou fácil e levou. Aí a gente que está lá se sente humilhado, porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa. A arma apontada pra gente, perdeu, perdeu, não olha pra trás, senão eu atiro, senão eu atiro, e aí reação nenhuma a gente teve. E tinha até uma criança, que é a filha da funcionária de lá também, deram um empurrão nela, ela ficou desesperada, e ela que é mãe, segurou ela, abraçando nela, ela, mãe, mãe, confia, vai dar certo, mãe, confia, confia em Deus, vai dar certo. E eles todo o tempo olhando pra trás, não olha pra trás, senão eu vou atirar, eu vou atirar. Aí deixou todo mundo lá na outra área, que é do banheiro, a gente lá, todo mundo ajoelhado, pra ninguém olhar pro rosto deles, senão eles iam atirar na gente. Suspeita de alguém? Não, porque a gente não conhece, a gente nunca tinha visto, não, eles. A gente não tem suspeito nenhum. É que na delegacia, o que foi que a polícia civil disse? Não, pra gente ele não falou nada, só ontem os policiais que foram lá, falaram que eles, mais ou menos, têm as características, já sabem quem é, só que eles não vão falar, que vão ficar na investigação. Ficar frente a frente com esses indivíduos agora, teria algo a dizer a eles? Ah, se a gente ficasse frente a frente com eles, aí só Deus mesmo, que na hora a gente não sabe. Olha, a situação realmente tá muito difícil, nem todo mundo tem dinheiro pra pagar a segurança particular, mas assim, quem tem um estabelecimento que funciona à noite, coloca a imagem, né? Eu não tô vendo nenhuma nenhuma movimentação de segurança particular, essa coisa toda. Repito, realmente tá difícil pra você pagar a segurança particular. Muitas das vezes, o comerciante alega de que paga os impostos e o Estado tem que bancar segurança, né? Que a segurança pública é a obrigação do Estado. Mas aí, quando não tem segurança, os bandidos passam, os criminosos passam, não vê movimentação de alguém, né? Eu sei que é meio que burocrático, às vezes você contrata com segurança, mas não pode usar arma, pra usar arma tem que passar por todo um processo, tá certo, tem que passar, nem todo mundo pode portar uma arma, porque se você não sabe legalmente o peso de uma arma, você pode ser complicado, né? Pode ser um objeto contra a sua própria vida, pode ter certeza disso. mas sem segurança é meio que complicado. O bandido passa, o criminoso passa, olha a movimentação, não vê que não tem proteção nenhuma e isso acaba motivando, de uma certa forma, os criminosos adentrarem no estabelecimento e acabam pegando o que tem, seja objetos de valores dos clientes, o que tem no caixa e por aí vai. É uma forma até interessante de você não ter que perder num assalto desse o seu caixa é aceitar só cartão ou pix, que é que não tem como levar, né? Já alguns criminosos encontraram algumas alternativas. Leva o dono, não estou dando ideia não, né? Mas leva o dono do estabelecimento e só solta depois que ele faz outro pix. Os bandidos evoluem junto com a tecnologia. Mas seria interessante, né? E eu estou observando que é uma rua um pouco assim de baixo movimento, não é? Porque muitas das vezes quando você decide ter uma pizzaria, eu não estou ensinando aqui o dono da pizzaria a trabalhar, por favor. Se estiver assistindo a gente em Barcabal, é a análise que eu estou fazendo. Talvez muita gente já deve ter feito. Agora, o local assim, para a noite, muito sem movimento. Porque quando você tem assim várias pizzarias ou vários estabelecimentos abertos à noite, inibe um pouco só, um pouco, né? Os bandidos. Mas quando você está isolado num local, aí chama a atenção, né? Não é verdade? Vem comigo porque agora é hora do nosso zap. Quem mandou mensagem vai aparecer aqui com a gente. Quem é, quem será o primeiro desta segunda-feira? Olha só, não apareceu ainda. Apareceu. Opa, quem foi que nasceu? Boa tarde, filha do Ivan aqui. Qual é o Ivan? Pavilhão 1. Ah, o Ivan do Pavilhão 1, é isso? Pavilhão 1, olha aqui sua filha. Olha aí, nasceu. Pavilhão 1, está lá no pavilhão 1, eu não sei onde, né? Mas está aqui a sua filha linda, maravilhosa, esperando você, Ivan. Vai logo daí, Ivan. Quando eu vi aqui, filha do Ivan, digo, meu Deus do céu, pronto. Me lasquei, não no sentido de que, né? Mas é tipo, filha um menino por aí, não sabia. Não, eu estou brincando, viu? Sucesso, muita saúde, viu? Para a sua bebezinha lá. Quem é aqui? Boa tarde, quero mandar um alô para o meu marido Douglas. Me chamam Alessandra e quero dizer também que estou morrendo de saudades. Pronto, vamos lá, quem mais, quem mais? Manda um alô para quem aqui? Para o meu marido Bruna, que é a Andréia. Olha aí a Andréia. A Andréia está, hã? Toda no grau aí, não é isso? Sobrancelha feita. Isso, cabelo feio, turbinado ali, não sei. Menina, essa foto está aparecendo. Rapaz, tira essa foto daí. Não pode, não pode, não pode. Boa tarde, Ivan, manda um alô para a Edna da Vila São Fris. A Edna todo dia assiste a gente. Essa aqui, telespectadora fiel. Não bota em novela, não bota em nada. O que está passando na Globo agora? O que é? É novela, novela que já passou. Fica aqui com a gente. Olha, manda um alô aqui para o Márcio, Márcio, Dona Irene Alcino. Onde é que é aqui? É 86, então é aqui no Piauí. Vamos lá? É Timon, parece que é Timon. É Timon? Está lá em Timon, pronto. Gente, sempre que for pedir o alô, manda aí o local, a cidade. Que a gente pega em várias cidades, aí eu fico perdido aqui. O Naldo também, todo dia assiste o nosso programa. Um abraço, Naldo, lá de Timon. Boa tarde, Ivan. Me chamo Gilvan. Moro no povoado Sangrador, zona rural de Timon. Gostaria de fazer uma reclamação sobre a van escolar. Tenho dois filhos que estudam no Colégio Padre Delfino, em Timon. Eles saem 12h15, mas a van escolar não espera eles por conta da van que passa 11h30 todos os dias. Aliás, é porque está sem vírgula, eu não entendi aqui. Não espera eles por conta da van que passa 11h30. Todos os dias eles perdem o segundo horário. Eu fiquei muito sem entender aqui, mas eu vou ter que ler aqui com mais atenção, viu? Porque ficou sem vírgula, eu não sei de onde é que fica a frase aqui. Não estou corrigindo você que escreveu, porque muitas das vezes não dá para a gente entender. Estou meio complicado, viu? Depois eu faço uma leitura aqui, mais detalhada. Oi, boa tarde, meu nome. Não vai se zangar comigo, não, viu? Quem mandou a mensagem. Olá, boa tarde. Meu nome é Ivanildo. Eu sou do bairro Vila Freissolano, em Bacabal. Estou ligado no alerta regional. Eu, às vezes, acredito, assim, que meu pai deva ter pego meu nome por ali, por Bacabal. O que tem muito Ivanildo. E para quem não sabe o meu nome de batismo, é Ivanildo. Eu vejo, de vez em quando, em Bacabal, muito Ivanildo. Não sei se ele pegou esse nome por lá, não. Mas vai lá. Um abraço, viu, meu querido? Oi, Ivan. Boa tarde. Boa tarde para você que não botou o nome. Obrigado pela audiência. Boa tarde, Ivan. E Catarina, estou assistindo o alerta regional. Alerta regional, não perco um dia. Parabéns, a concorrência está preocupada. Sou de Teresina, Piauí. Boa tarde. A concorrência está preocupada. Ah, nada. Tem para todo mundo, né? Boa tarde, Reijane de Coelho Neto. Não é Reijane, nem Reijane. É Reijane de Coelho Neto. Um abraço, querida. Só no grau aí. Olha só ali o do mototaxi atrás do celular. Isso aqui é a mulher que ela... Presta atenção, mostra lá. Isso aqui é a mulher, é o seguinte, que não gosta de ser mandado pelo marido ou pelo namorado. O cara brigou com ela, não tem como voltar. Ela tem o do mototaxi aqui, atrás do celular. Você guarda dinheiro atrás do celular? Fala. Sim, eu guardo. É, porque o cara te chama para jantar e ele divide. Aliás, guardava, né? Porque hoje em dia é tudo pico. É tudo pico. Um abraço, querida. Não vai zangar com a brincadeira, não. Olha, o programa está ótimo. Que bom quem é. O Luciano. O Luciano está mandando um alô para todos os cornos de Bacabal. Mas dá, tem como chegar esse alô. E todas as fuxiqueiras de plantão sentadas nas portas. Esse aqui está zangado, Luciano. Esse está zangado. Falaram o mal dele, hein? Um beijo e um abraço para a Catarina. Pronto. Abraço. Eita, o cara quando está zangado é assim mesmo. Abraço para os cornos. E para as fuxiqueiras. Que não deixam os cornos de mão, né? Ah, é. Manda um alô para mim. É o Lisses. Ulisses de Caxias. Alô, Ulisses. Ele fez um trejeito ali com a mão que eu não sei o que é. Mas tudo bem. A unha está grande, hein? Ulisses. Boa tarde. Sou o Felipe Alves. Moro em Timon. Eu e minha mãe, Irene, estamos ligados. Muito bem. Mais alguém aqui? Olha só que cabeleira bonita, né? Oi, boa tarde. Me chamo Alessandra Sobreira. Esse sobrenome eu nunca tinha ouvido, né? Sobreira. Manda um alô aqui para mim no bairro Porto do Centro. Zona Leste de Teresina. Achei muito bonito. Além de ser uma morena muito bonita. Essa aqui que é a pele, pele jambo, né? Morena jambo. E a cabeleira aí está maravilhosa, viu? Parabéns. E um sorriso muito simpático. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais. Você mandou e eu não li, né? No próximo bloco eu vou ler, eu prometo. Hora certa, 17 horas e 43 minutos. Está aí o nosso WhatsApp. 999-8487-3847. É rapidinho. Menos de 3 minutos. Eu não disse que era rápido. É tão rápido que eu não tenho tempo de tomar uma água, não tenho tempo de tomar um cafezinho. Direito, né? É por isso que o Siqueira lá, ele toma café no ar. Eu acho que a gente deveria também imitar isso aí. Vamos fazer isso. Não é não? Vamos fazer isso. Pode começar de hoje, não? Amanhã. Amanhã. Então, prepara uma xícara bem bonita, bem estilosa para eu tomar o café lá. Pois pronto. Aí, toda vez, eu vou mandar um alô especial. O café de hoje vai para fulano de tal. Está certo? Pronto. Fechado. Pronto. Agora, não é negócio de novela, não. Não é só fazer cenário, não. Com café, não. É café mesmo, quentinho. E o café é bom. Viu? Não vai trazer nada frio, não. Está bom? Vamos ver se a Catarina, pelo menos, sabe fazer um café. Será? Você sabe fritar ovo? Claro que eu sei. Você sabe fazer um cafezinho? Sei. Ah, modéstia a parte. O meu café é maravilhoso. Você sabe fazer um Nissin? Eu nem como um Nissin. Não, você não sabe fazer um Nissin? Não, eu não como. Então, eu não faço. Mas, de preferência, você sabe conzear, não bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu não sou... Mas eu também não passo fome. Não dá para passar fome, não. Não dá para passar fome, não. Quem casar com você, se chegar assim, 11 horas da noite, dá para esquentar alguma coisa, né? À 11 horas da noite, eu já estou é dormindo, hein? Ah, está certo. É, quem dorme cedo, acorda cedo, né? Com certeza. Você acorda cedo? Sim. Você acorda cedo. Agora, levantar da cama é outra história. Não, acordo, levanto e vou fazer café. Vem comigo aqui na... Não, a polícia militar da cidade de Viana cumpriu o mandado de prisão e recuperou uma moto roubada. Ainda na região foram registrados também um acidente e um assalto a um comércio. Detalhes com ele, novamente, na tela do nosso Alerta Regional, o Toninho Rabelo. No final de semana, na região da Baixada Maranhense, o 36º Batalhão de Polícia Militar sediado no município de Viana, registrou várias ocorrências nas cidades de Viana, Matinha e Vitória do Meari. Nós tivemos algumas ocorrências exitosas e outras não. Primeiramente, a gente teve um cumprimento de mandado de prisão ontem na cidade de Vitória do Meari, de um homicida que tinha dois mandatos em aberto, um na capital e outro na cidade de Vitória. Tivemos também uma recuperação de um veículo roubado no sábado na cidade de Viana. A equipe do Abatroz, do 36º Batalhão, procedeu à busca pessoal e à consulta e constatou. Este foi entregue na Delegacia Regional para as devidas providências. Tivemos também um roubo à residência na cidade de Matinha, onde foi levada uma quantia significativa em dinheiro, aproximadamente R$ 45 mil. Os indivíduos ainda não foram localizados, mas as informações foram repassadas para a Polícia Civil para proceder às investigações. E tivemos também um acidente de trânsito na sede de Viana também. O indivíduo encontrava-se embriagado, colidiu na lateral de um veículo, próximo a que é o parouficou. Este foi conduzido à delegacia e autuado por dirigir CNH, colocando em risco a vida dos cidadãos e também por se encontrar embriagado. Está aí basicamente o giro policial da cidade de Viana. Por isso, eu chamo mais uma vez a atenção você que é de Viana. Você pode sempre acompanhar aqui o que acontece lá na localidade de Viana. A gente está chegando aí através da TV Viana. A todos vocês, um excelente trabalho. E a gente agradece muito aqui do Alerta Regional pela colaboração, principalmente aí do nosso querido Tominho Rabelo. Sempre, sempre, os acontecimentos vão para todo o Maranhão e também para o Piauí, através aqui desse projeto maravilhoso, que é o Alerta Regional. Bom, agora faltando nove minutos para as 18 horas. Daqui a pouquinho tem quem? Siqueira Júnior. Siqueira Júnior. É o fenômeno da televisão brasileira. Cada dia que passa só aumentando mais a audiência. É interessante isso, a gente aqui faz o programa de um determinado local, que envia para outro, às vezes um pouco distante. E esse projeto já vem ali, encabeçado pela rede TV nacional. Para quem não sabe, o Siqueira Júnior fica em Manaus. Manaus. Aí joga o sinal para São Paulo e de São Paulo vai para o Brasil inteiro. Vai distribuindo. A gente está mais ou menos nessa ideia. A nível de região, a gente está mais ou menos no mesmo sentido. Mas vamos chegar, vamos chegar lá. Você já mandou o seu WhatsApp? Eu prometi que vou ler todos aqui. Vamos ver, acho que dá tempo, né? Manda aí o seu WhatsApp. Está assistindo o nosso programa pela primeira vez em Viana? Pela primeira vez em Bacabal? Pela primeira vez em Zé Doca? Você está assistindo o nosso programa pela primeira vez em Santa Quitéria, né? Caxias. Alô, Caxias. Como é que está chegando o nosso sinal, gente? A semana passada, a TV Guanaré, lá em Caxias, passou mais ou menos aí uns 3, 4 dias fora do ar. Por conta da mudança de torre, por conta da mudança de antena, de alguns equipamentos, a fim de que o sinal pudesse chegar mais longe e com mais qualidade. Então, se você aí está assistindo o nosso programa, antes não conseguia pegar ou está pegando com a qualidade melhor, envia uma mensagem para nós. Eu sei que muitas das vezes tem telespectadores que não gostam muito de mandar mensagem para o programa de televisão, aquela coisa toda, e está no seu direito. Mas a gente pede para poder ter esse feedback, ter esse retorno, saber realmente como é que está chegando aí o nosso programa. Você pode mandar também alguma mensagem no sentido de criticar de forma construtiva, dizer o que está bom, o que pode melhorar. A gente está aqui, é disponível ouvir ou melhor ler essas mensagens, porque a gente só consegue crescer em cima da crítica. Pelo menos é a minha linha de pensamento. Vem comigo aqui na 3, após tiroteio, o especialista em roubo de carros foi preso em Teresina. De acordo com a polícia, ele é considerado altamente perigoso e tem costume de agredir suas vítimas. Quem vai contar a história é Tony Silva. Vamos lá, pode rodar. Após uma minuciosa investigação, policiais da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Piauí conseguiram dar cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de Nego Júlio, na região leste da capital piauiense. De acordo com as informações, o acusado já tinha vários mandados de prisão em seu desfavor pela prática de vários delitos em toda a capital. Os policiais da Força-Tarefa conseguiram montar uma campana e lograram êxito. E Nego Júlio foi preso e conduzido à central de flagrantes de Teresina. Nós vamos ouvir o que diz o Majo Aldivan Nunes, que é o coordenador da Força-Tarefa da SSP. É um indivíduo de alta perigosoidade, um indivíduo que age com extrema violência contra as suas vítimas, principalmente mulheres que amam de carro e assaltam uma armada, ostentam armas nas redes sociais. Passa mal, viu bebês? Nós tá na pista, é o bonde, viu? O bonde tá na pista. Cuidado, agita menino, que o bonde tá na pista. Toma, não são de alugar não. Agita, bebê, tu agita, o menino é ruim. Tem vários mandatos de prisão, inclusive um dos mandatos que ele corre e recebeu de justiça. E nós recebemos essa declaração aí do secretário de segurança para prender esse indivíduo. Nós estávamos com uma semana no encalço, em Supocão, os locais onde ele andava, né? Ali na região da Grã-da-Paix, de Biotas, lá na Daigmar-Maza. O nosso serviço de inteligência, coordenado aí pelo Barcosa, 02, ontem nós fizemos o cerco contra ele e ele conseguiu fugir das nossas equipes. Ele procurou tiro com as nossas equipes, ficou iniciado até meia-noite, depois retornou para esse local e nós ficamos de campana. A noite toda, esperamos amanhecer o dia e nas primeiras horas de hoje, a gente conseguiu cumprir esses mandatos de prisão contra esses indivíduos. Agora ele está preso pela equipe da Força Paré, e estamos apresentando ele aqui na cidade de Flávia. A gente percebe, né, sempre nas reportagens, o esforço que a polícia tem de prender esses bandidos. Ainda mais esses que são perigosos, né, que oferecem realmente, que acabam provocando terror na sociedade. A polícia prende, gente. Está mais do que na cara de que a polícia faz o trabalho dela. Mas, infelizmente, a gente não entende o que acontece. Aliás, a gente até entende. Não, a gente não entende. A gente vê que a nossa lei realmente é falha. Olha só. O cara não tem medo da polícia. O cara não tem. Não tem. Ele faz os vídeos, mostra a arma, para realmente provocar o terror. É lamentável. Lamentável. Faltando três minutos agora para as dezoito horas. Vamos aqui nos últimos minutos mandar alô para o povão que está acompanhando a gente. Será que tem alguém que enviou mensagem pela primeira vez? Olha só. Boa tarde, Francisca Lina de Caxias, bairro Coab. A Francisca Lina está assistindo lá em Caxias. O sinal aqui está ótimo. E antes, como é que estava, hein? Já estava bem melhor, como agora? Olha, ele todo dia está ligado no seu programa. Quem é? Um alô para minha mãe, Dona Raimundinha, bairro Almiro Paivim Bacabal. Ela não perde seu programa. Bom demais. Boa tarde, Ivan. Reginaldo aqui da zona sul de Terezina. Manda a vinheta da gaitada da Valentina. Meu Deus. Acho que ele quis dizer Catarina. É Valentina, mas é Catarina. Valentina é do programa do Ratinho. Vamos lá. Era, né? Que ela foi para a fazenda, não sei o que e tal. Olha, manda um alô para a Amanda Calçado no Parque Alvorada. Olha aí. Fez o merchan dela. Pronto. Um alô, um abraço para minha Terezina. Um abraço bem grande. Tem que ser grande, viu? Porque Terezina está enorme. Olha, Ivan diz para a Catarina que eu estava com saudade de ouvir a voz dela, não é isso? É muito legal. Sou Léo de Timon. O que seria do nosso fim de semana? Aliás, o que seria do nosso fim do dia sem vocês? E a graça da Catarina. Vocês são... Obrigada, Léo. Você é parente da Catarina, no mínimo. Não. É parente, é tipo alguma coisa assim. Vai atrás que a gente descobre. E quem é esse que está assistindo a gente? Uau, uau aí. Manda um salve, Timon. É... Está ligadão esse aí, viu? O nome do cachorro, Timon. Até os cachorrinhos assistem a gente. Quem é que está aqui? É... Procura-se um amor. Procura-se um amor para essa... Ixi. Para essa aqui. Eu não entendi. Ela se chama Cassandra de Timon. É. Olha, está procurando o amor, viu gente? Olha que às vezes a pessoa envia foto de alguém com brincadeira e a pessoa não gosta. É... Eu não sei. Não vou nem entrar em detalhe aqui. Oi, boa tarde. Eu sou de Bacabal. Mando um salve para os meus irmãos aí de Timon. Bairro Setúbal. Setúbal. Um alô para mim aqui no Residencial Terra do Sol Palmeirão. Deve ser o quê, Timon, né? Assistindo o programa. Quem que está assistindo? Olha, o Alexandre... Andréa e Miguel. Andréa e Miguel de Teresina. Olá, boa tarde. Eu sou o Alexandre da Grande Capital Teresina, Piauí, ligado no seu programa. Alôzão para minha esposa, Chirlene. Já foi o alô. Quem mais? O que é isso aqui? É só fotos aqui. Deixa eu ver. É a jovem que a gente mostrou agora há pouco, né? Eu falei que era uma... Essa é a que a gente mandou? É, isso. Aí eu falei que era muito bonita. Aí me enviaram foi a foto já com o esposo, viu? Tchau, Ivan. Acabou. O cara é de ciumento pra caramba, hein? Tá certo. Mulher bonita dele. Tchau, pessoal. Amanhã a gente volta às 5 da tarde, às 17h. Tchau.